Uma, não matou a galinha! O quê? Não matou a galinha! O quê? Cadê? Tá ali perto da casinha! Não, não acredito. Isso é cadáver feio de uma mãe. Juliana! Não acredito, meu Deus! Jesus! Juliana! Juliana! Faz o quê, assassina? Assassina! Juliana! Juliana! Ai, eu pego um pouco de água. Peraí. Ai, meu Deus! Eu comei a galinha! Quem matou a galinha? Ai, matou a galinha vizinha! Faz, assassina! Ai, meu Deus! Eu tenho que ter de um pouco de água. Ai! Eu não tô vivendo! Deus! Deus! Eu ganhei a Deus! Acorda, Juliana! Ai, Juliana, minha amiga! Não! Sua assassina! Sua assassina! Ai, Juliana, Deus! Que confide, meu Pai! Ai, minha filha! Ai, minha filha! Você é tão novo, minha filha! Ai, Juliana! Acorda, criança! Ai, meu Deus do céu! Que vida é justa! Eu quero justiça! Justiça! Minha filha não morreu por acaso! Eu quero justiça!